Toda noite Eu preciso de um alguém que saiba o que é amor Dentro do coração Alguém que não queira só me seduzir E se cuidar de mim Será que você só existe nos meus sonhos? Só em conto de fadas é que eu te encontro Preciso amor que você seja real Pra me fazer feliz e muito me amar Será que você só existe nos meus sonhos? Só em conto de fadas é que eu te encontro Preciso amor que você seja real Pra me fazer feliz e muito me amar E muito me amar Calcinha preta Toda noite Eu tenho tanto medo A dor invade Machucando meu peito Eu preciso de um alguém que saiba o que é amor Dentro do coração Alguém que não queira só me seduzir E se cuidar de mim Será que você só existe nos meus sonhos? Só em conto de fadas é que eu te encontro Preciso amor que você seja real Pra me fazer feliz e muito me amar Será que você só existe nos meus sonhos? Só em conto de fadas é que eu te encontro Preciso amor que você seja real Pra me fazer feliz e muito me amar Será que você só existe nos meus sonhos? Só em conto de fadas é que eu te encontro Preciso amor que você seja real Pra me fazer feliz e muito me amar Será que você só existe nos meus sonhos? Só em conto de fadas é que eu te encontro Preciso amor que você seja real Pra me fazer feliz e muito me amar E muito me amar